Soba. Papá, hoje o filho vai fazer uma comida do sabor vietnamita. Chama-se chão mangote. É a carne de porco. Quer dizer, com estuletas temperadas com açúcar e até sal. Muito bom, saboroso mesmo. Soba, papá, assim já está pronto. Ok. Então, essa aqui é a cebola verde, para manter o cheirinho assim. Vai se misturar mais com a cebola? Certo. Aquela cebola que ele cortou? Sim, folhas de cebolinha. Sim. Ok. Soba, essa já é minha comida? Toma. Tá, vai? Boa, so... Uma comida que eu sou. Sim. Bom, aliás, pessoal. Ok, aclui para vocês! Ok, aclui para vocês. Ok, aclui para vocês. Ok, aclui para vocês. Ok, aclui para vocês. Então, eu vou fazer um produto. Ok. Agora é... Eu te amo. Bugue, você tem um bom. Hoje o filho vai fazer uma comida do sabor vietnamita, chama-se chão mangote. É a carne de porco, costuletas temperadas com açúcar e até sal. Muito bom, saboroso mesmo. Então, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que comprar tudo tudo. Essa aqui tudo é tempero, do vietnamita. Ok. Tudo é puja mesmo bem. Ok. E aqui tem a carne de porco. Ok. E aqui tem a carne de porco. Ok. E aqui tem a carne de porco. E aqui tem a carne de porco. E aqui tem a carne de porco. E aqui tem 1 guess. Aqui tem cozes eารê a carne de porco. Ok. E tem uma carne de porco. Aqui tem cinza. E aqui tem a carne de porco. A carne, gistinha, chup, luci e ame. Tem um a carne aqui embaixo. O carne, o carne. O carne, o carne. O carne. Ok, vô. Vamos lá. Ok, vamos lá. Em dentro, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A carne. Então, esse aqui é o salão da mangos Então, esse aqui é um salão de salão Mas o salão de salão de mangos Ok, então eu vou fazer um salão de mangas Então, esse aqui é o salão de mangos Já, ainda vou lavar mal, depois vou preparar já. Tá bem. Ok. Mamã, arroz tá bom, né? Já lavou. Se lavou já pode meter na panela já. Tô a vida ainda, estou aqui. Trapalhado. Mas e agora? Como é que eles fazem ainda? Como é que tá fazendo? Como é que tá tirado? Como é que parte? Não, partimos assim. Ainda partimos essa ponta aí. É. Depois partimos mais aqui no meio assim. É. Depois assim. É, mete só, mete só. Agora por exemplo aqui, já parti aqui. Agora aqui. Já parti mais aqui. Aqui, aqui. Depois? Sim. Posso arrumar aqui? Sim. Agora pego assim. Sim. Faz como aqui na ponta? Tira aqui, essa ponta aí. Já. Agora depois repito aqui. Repito. No meio. Sim. E faz isto. É verdade. Então isso é que vai servir pra comer, né? Sim. Isso já não. Não, isso já. É pra botar. Uau. Opa. Epa. Uau. Ok. Muito bom. Ok. Já estou entendendo. Sim. Estou entendendo, agora faz isto. Sim. Faz isto e faz isto. Ok. Ok. Nossa. É. 我的腸. Ok. 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 Ok, mọi người. Khi nơi, e... Mình... Trát... Xương... Cuung... Rửa đã xong rồi. Thì bây giờ là... Dầu ăn đã nóng rồi. Chuẩn bị rắn, chiền xương nhé mọi nghe. Ở bên kia, mọi người đang... Nấu cơm. Ok. Ok, agora eu vou começar a experimentar o que é bom. Ok, agora eu vou colocar para fritar, para fritar já. Ok. Assim. A comida chama-se Sion Chau Man Ngoat Essa comida chama-se Sion Chau Man Ngoat Sim Aprende mesmo aí Aprende mesmo assim Eu não vou ficar aqui. Vou bater atrás? Sim. Vamos ver esse outro o Paliquindo. O que é que vocêely está aqui? Irmã? Vou estar aqui nas dedo. Diga o que é que você não começa. O que é que é que você está aqui? Você está ali? Eu vou ficar aqui. O que você está aqui? É. Ok. 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 Ok, ok. 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 Ok, ok. 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 Aqui tem... Já acabamos de fritar. Então já tem aqui óleo quente e aqui tem água temperada. Ok. Esse aqui tem jindongo, alho, mucmã, mitin, açúcar. Esse é o tempero vietnamita. Agora vamos só meter isso aqui. Assim. Ok. 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 Deixar un pouco. Deixar ozóis. Deixar ozóis. Deixar ozóis. Deixar ozóis. Vou colocar ozóis. Então, vai virar ozóis. Isso é suficiente, né? Bem, isso é o. Vamos descobe, sim. Vamos provar? Isso. Isso dá muito dinheiro, um prato desse é muito dinheiro, sim, é muito dinheiro, muito dinheiro. Assim, agora vamos meter já a carne. Ok, 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 ok. Sim, vamos aprender a carne. Sim, isso aqui se chama chão, 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 mannão. Sim, vamos aprender. Vamos aprender. Vamos aprender. Sim, vamos ter festa aí. Também não é só outra festa. A tuxa também requer uma coisa bonita. Quem já enviar a carne a carne a carne? Então, eu tenho um pouco de hãng thai, porque ainda não tem rau múi, eu tenho um pouco de hãng thai para fazer isso. Ok. Então, eu tenho um pouco de hãng thai. Ok. Então, eu tenho um pouco de hãng thai. Ok. 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 Você vai misturar mais com a cebola? Certo. Aquela cebola, aquela cortou? Sim. Poles de cebolinha. Sim. Isso vai tirar? Sim. Vamos provar. Ok. Vamos provar. Ok. Vamos provar. Ok. Vamos provar. Vamos provar. Vamos provar. Vamos provar. Ok. Vamos provar. Vamos provar para fazer mais outro tipo de comida. Ok. Ok. Aham. Não. Não. Isso. Mano. Agora pegue a colher. Pegue a colher. Ok. Isso. Isso. Ok. Ok. Tá bom já. Agora vamos provar aqui para fazer outra comida. Ok. Que é aquela rama aí. Essa rama. Sim. Papá soba. Sim. Agora sim vamos fazer a rama. Então soba ver como o filho vai cozinhar. Sim. Igual o chefe Toninho continua a fazer aqui. Ok. Sim. Agora primeiro a cebola. E também alho. Sim. Para fazer girar só um pouco. Aham. Aham. É. Aham. 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 Já mais diferente. Sim. Para ter um cheiro completo. Por acaso. Sim. Tá bom. Tá bom. Certo. Tem comida. Não há nem! Tem comida do chefe. Sim. 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 A capo da girar até quando ficar um pouco... ... Sim. Ia. Ok. O que? Bom. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Agora, você pode tirar isso? Agora, você pode tirar isso? Agora, você pode tirar isso? Sim. Sim. Epa! Epa! Tá ficando já com uma rota agora. Sim. A quentura. Sim. Sim. Epa! Daniel! Mete... Cepi! Daniel! Mete... Mete no cma, pachera bem! Cepi! Bocado, bocado, acesse, acesse, acesse. Ya, baixo, 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 baixo. Ok, ok, tá bom. Ya, pachera bem. Pachera bem! A, bá, cê tách. Sim, com a pachera bem. Sim. Aí, ja, tá bom, tá bom. Sim. A, bá da, bá da, bá da, bá da, bá da. A, bá da, bá da, bá da. Aqui está o centro de São Paulo. Aqui está o centro de São Paulo. Dani, ajuda só para começar a entregar os prédios. Sim. Aqui está o centro de São Paulo, aqui está o centro de São Paulo, aqui está o centro de São Paulo. Aqui está o centro de São Paulo. Sim. Por que você vê pouca gente aqui? Provavelmente hoje muita gente fora do óbito. Por isso não apareceram assim tanto. Hoje temos uma falha por causa do óbito. Sim, sim. Ok, vocês não concordam, tem uma família com uma família. Não vai ter muito tempo. Ok, vamos lá. Agora vamos lá. Eu estou aqui para o Vietnã. Sim. Todos... Então vamos lá. Ok. 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 Estou com medo. Ok. Ok, a galera. Já, já está terminando. Então, eu tenho 2 bães aqui. Esse é o Dani e o Lindo. Ele tem um pouco de carne. Vocês podem ver? Ele tem um bães. Ok, então eu vou dar para todos vocês. Dani, vamos entregar o seu chão. Vamos. 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 Ambos são gente só. Ah, esse aqui é do Dieppe, do Cameraman, de Chua Dieppe. Ok, agora toda a gente fala, Mui kak banan, aqui. Mui kak banan. Vamos comer, vamos comer. Bom apetite. Muito obrigado. Ok. Ok. E.. Humm, humm. Humm, humm. Humm, Davidísimo. Humm, Hum hinein. Aqui, aqui aqui. Hum, humm, humm... O que é isso? Vamos almoçar, descansar um pouco e continuar no trabalho. Cabe também? Sim. Bom, vamos até dar o bumbum daí. Soba, esse arrame é comida? Não, tocado. Soba. Tome uma boa comida. Tome uma boa comida. Essa rama é meu Deus filho. Dá mesmo para acompanhar. Epa, boa comida. Essa rama é muito diferente do que nós do antigo. Sim. Sim. A rama daqui é diferente. A boca mesmo é diferente. Dani, como é? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sim. Ok. Vai, vai, vai. Eu só tenho a dizer. Filho. Foge lá na Vietnã. Aprendes muito. Sim. Eu nunca vi essa rama nem viu essa refeição. Então, é saboroso. É por aqui. Sim. É por aqui. É certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Está bem. Soba, essa alimentação... Não. É o grado. Não. É o grado bastante. Por acaso, cuia mesmo. Cuia. Sim. Por acaso. Sim. Tá bom. Então, bom apetite para toda a gente. Obrigado, obrigado. Sim. Soba. Sim. Como é que está sentindo o sabor de hoje? Não, pronto. Este sabor de hoje também cuia bastante. Certo. Conforme foi bem temperado. Eu gostei bastante. Certo. E até andando e continuando mesmo comendo isto. A pessoa fica mesmo bem gordo. Ok, ok. E fica bem saudável. Sim, senhora. Eu gostei muito bastante. Eu gostei muito bem, gente. Ok, ok. Ok, ok. Uto, eu penso. Ah, ok. Ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, como é que está sentindo o sabor de hoje? Ah, como é um... Ah, de como é нашver. Um, aqui é um, aqui é o meu cliente. Ah, ok. Muito bom. Mãe, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Sim. Ok, pessoal. Agora eu vou deixar para todos vocês. Agora, todos vocês vocês têm um dia e vocês têm um dia e vocês têm um dia e a gente tem um dia. Vem aqui, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Ok, bom apetito, né? Muito obrigado. Vamos descober, vamos descober uns minutos depois vamos continuar o trabalho. Muito obrigado. Ôi trời, ôi trời, danh hết, ôi